E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, primeiro vamos pegar aqui os prêmios da missão diária Temos aqui desafio de domínio, tá aí Perfeito, bom, estamos fazendo essa missão aqui, né? Contos de Tatara, contos de Tatara Observe a situação da fornalha, algo ominoso parece ter ocorrido em Tatara-suna Então aqui a gente vai ter que fazer uma observação aí da situação da fornalha, perfeito? São três locais, eu tô aqui perto, pra gente poder observar Vamos aqui embaixo Tem um aqui Tem uns fatos aí, ali, ó O que tá acontecendo? Então, pai, irmão, é o seguinte, tô batalhando, beleza? Vou levar o cara lá já Tá Então Vamos fazer uma observação dessa rachadura aqui Será que essa rachadura tem alguma relação com os fatos? Os fatos estavam aqui, né? Eles estavam aqui do lado Vamos ver A outra rachadura Tá um pouco mais acima Quer dizer, não sei se é rachadura também Deve ser, né? Bora, cara Com calma, né? Tá um baú ali que eu não peguei, ó Essa ilha eu explorei ela pouco, né? A maioria do espaço dela tá meio que Blindado por essa Esse negócio, esse, né? Esse campo de força E você vai pra onde? Olha o campo de força aí Então, parceiro, se eu puder chegar logo pro local É ali na frente, ó Posso ficar aqui muito tempo, não Ah, já desbugou É um desafio ali Mas vamos pra missão Que tá bem longe da missão, esse local, né? Ah, o negócio tá aqui em cima Mas não dá pra eu pegar Olha, tá aqui do ladinho Vê lá, amor Tá bom, vamos saber que tá aqui em cima Né? É O segundo local da rachadura É esse aqui E aí, beleza, pessoal? Boom Everybody stand back Foi, caiu Cadê vocês? Calma, pai, amor Tô ocupado Não dá pra eu ler você Bom Tá, tá aí Vamos Eita Não dá pra eu observar aqui, gente Agora foi Estou achando essa rachadura cada vez mais perigosa Tá Tem Dois itens ali pra pegar Mas não vai dar pra pegar agora, não Só era pra eu destruir essa rachadura aí Que A gente ia pegar um monstro desse negócio O outro tá Lá embaixo Tem um baú lá Tem um boss ali Aquele Que tá Tá bugado, né? Tá parado Eu vou ali pegar aquele baú Aí a gente vem E a rachadura precisa do É Precisa daquele ali, meu irmão Então eu meio que vim pro lugar certo Né? E aí, pessoal Solidify pra vocês Everybody stramba é aqui Eita Pronto Que é isso aqui Pagina misteriosa É Eu tenho que pegar isso aqui Pra poder entrar lá Então bora Tem um puzzle ali, ó Pronto Já Fizemos a observação Das rachaduras No campo de força aí, né? Deixa eu só ver isso aqui Se eu consigo Ah, tá Tá dentro Então vamos voltar com o Xavier Ele que fez o campo de força aí E o campo de força dele Tá rachando Fizemos uma análise Vamos ver O que que ele vai falar sobre isso Voltei, Xavier A situação parece estável Pelo menos A situação da fornalha Sim Pelas minhas observações A acumulação interna De energia Do Tatarigami Ainda não parece ter ficado Muito alta A razão Para eu ter inicialmente Ativado o escudo Era para impedir que Pessoas Impedir pessoas de entrarem, né? Especialmente Por causa das Implicações Legais Que tem sobre nós Basicamente Se muita energia Se acumular dentro Esse escudo É completamente inútil Ih, tá passando mal, cara Bem O principal aqui É que tudo parece estar Bem agora Não precisamos nos preocupar Com detalhes superficiais agora Como está o escudo Há três achaduras Na barreira Mas há Fatui Ao redor Isso aí Achadura Espera Fatui O que as pessoas De Shneshnaia Acho que é assim que fala Né? Estão fazendo aqui O que quer que seja Está relacionado com a fornalha Você acha que sim? Se eles são a causa disso tudo Isso realmente complica Nossa situação Pelos arcontes Como que isso pode estar acontecendo Sou mero engenheiro Só quis vir aqui Para realizar algumas pesquisas Filmar um pouco Conhecer a cultura Interessante de Nazuma Como cheguei a isso De estar preso A toda essa confusão Começou com uma simples Questão técnica Então aquele soldado apareceu E de repente De alguma forma É um problema De processo Então Em algum lugar Durante tal processo Ele se transforma Novamente Em um caso Doméstico De Nazuma No qual Forasteiro Estão estritamente Proibidos de interferir E agora Os fatos estão aqui Se continuar assim A natureza Desse problema Vai mudar radicalmente Cara Você está Com problemas Você já teve Uma experiência Semelhante antes A estar indo Para uma situação Confusa Que fundamentalmente Não tem nada a ver Com você Imagina Não Nunca tive isso não Tanto faz Estou aqui agora Eu sou a única pessoa Capaz de resolver O problema Com a fornalha Tecnicamente Ignorá-la Seria uma decisão Complacente Tanto em termos Tanto em termos De processo Como em termos De quem tem Jurisdição Sobre ela Mas não posso Simplesmente Deixá-la Sem solução Talvez Eu só Preciso aceitar Que para um Pesquisador A vida é assim Ou como Dizemos em Fontaine Seslavir É assim que fala Seslavir Se é francês Não é Se é francês Se os Fatui Estão Realmente Aqui para tentar Colocar as mãos Na energia Do Tatarikami Dentro da fornalha Então o escuro Deve ser um grande Obstáculo Aos seus planos Então A gente encontrou O Fatui Pé da rachadura Então os Fatui Deve estar tentando Quebrar o escudo A força Será que Essas rachaduras Também De fato Não tenho Dúvida De que os Fatui Estão pelo menos Tangencialmente Relacionados A essas rachaduras Entendo Então São as rachaduras Na cúpula De contenção Que estão fazendo Com que meus instrumentos Deem essas leituras Anormais Devo dizer Que eles são Muito furtivos Eles conseguiram Chegar até aqui Danificar o escudo E acertar o interior Da fornalha Sem que ninguém Descobrisse Os Fatui São bons Em agir nas sombras Os Fatui São bons Em tudo Menos em algo De bom Se for esse caso Devemos encontrar Devemos encontrar Uma maneira De assustá-los Deixe-me pensar Já sei Uma vez Que eles decidiram Entrar silenciosamente Na fornalha Isso deve significar Que desejam Evitar um confronto Direto com Shogunato Portanto Tudo que precisamos Fazer É fazer algum tipo De gesto Grande E dramático Para fazê-los pensar Que o Shogunato Já está atrás deles Isso pode torná-los Muito mais cautelosos Em sua Em suas ações futuras O que facilitará Nossa investigação Eu vou entrar E derrotar eles Ah o que? Espero pouco Não precisa ficar assim Se acalme Você já ouviu falar Do canhão Kamujima É um tipo de canhão Enorme Que utiliza Uma nova tecnologia Movida Ao elemento eletro O Shogunato Tinha alguns deles Instalados Nesta ilha Para fins militares Já que Era aqui Que se encontrava A linha de frente Mas com o decorrer Da guerra As coisas mudaram E agora Eles estão ali Sentados sem uso As coisas mudaram Quisamente Se você perguntar Aquele soldado Ele com certeza Falará algo como Assuntos de segurança militar Não tenho nada A comentar Mas Por mim O exército Shogun Da Shogun Subestimou as táticas Dos seus inimigos Eles Instalaram Os canhões De Kamujima Na esperança De deter o avanço De sangronomia Com um poder De fogo avassalador Mas embora O canhão Ofereça muito Poder De fogo Ele tem um campo De disparo limitado E não é muito móvel Mais importante ainda Grandes armas De artilharia Como essa Precisam de várias Pessoas Para operá-las E a manutenção É uma verdadeira Dor de cabeça Além disso Tentar defender A fornalha E os canhões Ao mesmo tempo Significava Que nosso inimigo Soldado Nosso amigo Soldado E meus camaradas Estavam dispersos No final Isso deu a Segonomia Uma oportunidade Depois de passar O campo de fogo Dos canhões Eles rapidamente Derrubaram A guarnição Que guardava A fornalha Antes que o exército Shogun Pudesse conseguir A força De emergência Para a fornalha Eles já tinham Se retirado De lá E começaram A atacar De outra Direção Se constantemente Arrastado De um lado Ao outro Manteve as forças Do shogun Totalmente ocupadas Ser constantemente Assim Quando a fornalha Começou a ter problemas Eles foram forçados A interromper A produção No final Os canhões Foram inúteis Contra o grupo Sangonomia Por causa Das táticas Que eles usaram É seguro Dizer que No que diz respeito A luta Dessa ilha Sangonomia Tem vantagem Então Sangonomia Danificou A fornalha Não creio Que eles Recorreriam A isso Eles sabem Muito bem Que será Um caso De destruição Mútua Garantida Se a fornalha Mikage Por danificada E o tatarigame For liberado Eles apenas Continuam Atacando A guarnição Que guarda A fornalha Mikage Para desgastar O exército Do shogun Neste importante Local Estatégico Como desenvolveram Uma estratégia Tão orientada E eficaz Eu não sei Quem será Que está fazendo O planejamento Do lar De sangonomia Muito bem Já chega de conversa A chave aqui É que o canhão Será definitivamente Capaz De nos ajudar A dar um susto Nos fatos Devido a uma Estranha Reviravolta Do destino Acontece que eu sei Como operar o canhão Sei Uma reviravolta Do destino De Fontaine Você quis dizer Que usa tecnologia De Fontaine Aham Bem Não vou entrar Em todos os detalhes Mas basta dizer Que nossa capacidade Técnica Vão além Da produção E manutenção Então Nós apenas Miramos Aquela direção E atiramos E se o escudo Quebrar Bem Como eu estava Dizendo antes O escudo existe Principalmente Para manter As pessoas Fora E como você já viu Os fatos E danificaram O escudo Certo É Dormi pouco Foi mal Mesmo sendo Apenas Algumas pequenas Achaduras É o suficiente Para danificar Para significar Que não vai Desistir Calma Não vai resistir Por muito mais tempo Tá Estou falando do escudo Aí né Se não Detivermos Esses causadores De problemas Mesmo que Não haja Nenhum problema Com a fornalha Certamente Haverá Quando eles Terminarem Com ela E se não Quebrarmos O escudo Mesmo que Quiséssemos Consertar A fornalha Só poderíamos Ter acesso Através De uma Das três Achaduras Então Você entendeu Eles estão Esperando Que demos O primeiro passo Pensando Que seremos Cordeiros Prontos Para abate Mas se Em vez disso Destruíssemos O escudo Em primeiro lugar Os pegaríamos Completamente Surpresa E criaríamos Uma oportunidade De fazer Nossa jogada Em segundo lugar Abriria Mais oportunidades De ação Para nós Além disso Se conseguimos Reparar a fornalha A tempo Tudo voltará Ao normal Muito rápido Mesmo se Destruímos O escudo Confie em mim Confie em mim E nas poderosas Capacidades Tecnológicas De Fontaine Vem aqui Vou marcar No seu mapa As localizações Aproximadas Dos canhões Tá aqui Tá Preciso Trazer Munição Normalmente A resposta Seria sim E um tipo Muito específico De munição Essa é a única Razão Pela qual O Shogunato Ficou feliz Em colocá-los No terreno Remoto Mas Como já disse Antes Eu sei Como operar Esse tipo De canhão O que eu também Sei É como usar Eletro Para passar Por cima Dos problemas Relacionados A munição Mas nenhum De nós Tem uma visão Então a questão É como Obter Energia Elemental Que possamos Utilizar Estou apenas Estou pensando Que talvez Pudéssemos Encontrar Alguns Belos Companheiros Dos ladões De tesouro E ver Se podemos Pedir emprestados Algumas Daquelas Garrafas Sofisticadas Deles Não será Necessário Consigo Usar Energia Elemental Deixe comigo Ok Ótimo Como representante Do comitê De revisão Especializado Eu lhe dou Poderes Plenipotenciários Sobre essa Questão Anseio Por uma Colaboração Bem sucedida Tá bom Então É A posição Dos três Escudos Nessa ilha Nessa ilha E nessa ilha Aqui ó Nessa Nessa E nessa Vamos aqui então Que um canhão Tá ali Né É Aqui está um canhão É Vamos ver aqui Vai ter algumas coisas Né Aqui a gente já viu Lá no Que o escorpião Maluco É Barro do abismo Né A gente já enfrentou E o canhão Kamuidima Um canhão gigante E poderoso Normalmente Ele precisa de um tipo especial De munição Para disparar Mas você também pode Carregá-lo usando eletro Personagens Que carregam eletrogrãos Ou são afetados Pelo eletro Na possibilidade do canhão Podem carregá-lo Então eu preciso Do eletrogrão Que tá ali ó Sim Então vamos aqui Já tá carregado né Esse tipo de canhão Não possui a função De mira automática Você deve ajustar A elevação E a orientação Para atirar no alvo Tá Esse canhão galera Pode ser uma thumb maneira Né não Ó Pera aí Ó Bruto É Então eu tenho que mirar Não é A rachadura tá ali ó Tem como virar a câmera não Deixa eu parar reto pra lá Não dá não Ó A direção é essa A altura será que é essa Porque ele deve cair não Vamos tentar assim Ah garoto Bola dele Pronto Ativa o canhão Tá Agora vamos pro outro O outro canhão Tá aqui nessa ilha Aqui perto Né Maneiro hein É Então a gente tá destruindo o escudo Terminando de destruir Aqui o outro Ó A questão é que o escudo Ele tava protegendo Né Então pode dar ruim Algum problema aí Pra nós Acho que eu virei muito Talvez não Parece que tá certo Muito bom Bora Canhãozão bruto Rapaz A thumb Né É O outro canhão Ele está aqui Né Eu acho Pegar esse aqui E ir pra lá Né Bora A gente vai quebrar o escudo Poder entrar lá Entrando lá Tem um baú ali Pra pegar Quando a gente entrar lá A gente vai conseguir pegar Aqueles Negócio roxo Né Eu tô querendo pegar Mó tempão E Não estava conseguindo entrar lá Por causa do campo de força Soledify Calma aí Gente Fazer o Oswald aqui Valeu Pegar o baú My Lucky day É isso mesmo Bora Vamos Vamos lá então Galera Vamos embora É É nessa Ilha aqui Que eu me lembro Da posição É essa daqui Olha só Com certeza Eu nunca vim nessa ilha Vamos ver O eletrogrão Tá aqui Eu não vou pegar agora Que eu tenho que posicionar Primeiro o canhão Vamos lá Opa E esse amigão aqui Que isso Cadê aquele outro Que eu Passei por Ah ele aqui Foi pra lá Deixa eu levar Esse cara aqui Primeiro Depois a gente vê Pegar esse aqui Parece que ele veio pra cá Deve subir pro mesmo lugar Do baú lá Não Opa E ela Conquista Ah Falta mais um Deve estar aqui Pra frente da ilha Peraí Observar aqui De cima Tá aqui Tá aqui Ó Eu acho que é Pronto Pronto É Vamos mirar aqui O canhão Agora Esse canhão aqui Tá mais Ó Ele tá Tá ligado Ele tá Tá ligado Ó Mas topa A thumb Não tá não Hã? 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 Fala dele Essa aqui é a thumb Perfeita É Cadê? Tem que mirar aonde? Ali, ó Hã? Mas o eletrogrão Tá lá embaixo Ah, tá aqui Olha Precisa levantar, velho Eu acho que vai dar errado Vamos ver Não, tem que levantar mais Pronto Aí está Talvez isso Seja tanto Finalmente Quebamos esse escudo Toque, toque Deixa eu ver aqui Tem algumas conquistas Pra pegar aqui Desativa o escudo Ao redor da fornalha Temos também Derrote quatro inimigos Usando reações de fusão Dentro de dois segundos Deve ser missão diária Que eu fiz E acabei fazendo isso E Siga dez Cilis Eletro Na ilha Narukami Kanazuka E Yashiori Na região de Inazuma É isso Tá É Temos que falar com o Xavier Agora Vamos lá falar com ele Que a gente já Quebrou o escudo Vamos ver Você está de volta Foi uma enorme explosão Quase me ensurdeceu O cara já ficou perto aqui Tinha brincadeira Depois de ouvir isso Os fatos e com certeza Pensam que o Shogunato Está bem Em cima deles E começam a desconfiar No entanto Estranhamente Mesmo que o escudo Tenha sido destruído A energia do Tatarigami Não vazou Tá Será que alguns dos sistemas Da fornalha Ainda podem estar em funcionamento Se sim Talvez já tenha Purificado Uma parte da energia Ou talvez os fatos Estejam recolhendo a energia É Pode ser Não importa o que seja Aproveite as oportunidades Para descobrir Cuidado dos fatos E Peraí O que? Calma aí Vamos dar um Midnight Fantasma Aqui pra tu Levar esse cara aqui primeiro Porque esse que cura Solidify Mas já caiu o outro cara ali Calma aí Vai ter Oswaldo pra tu Sentou lá Beleza parceiro O lobo Você vai me dar um trabalhinho Porque você é de fogo Não é cara Prendi você Não sai daqui mais Vai demorar um pouco Se vir aqui né Cara de fogo Olha lá Oswaldo Salva nós Boa Boa E desprendeu Solidify E pronto Fale com o Xavier Já abrimos a Liga A fornalha A fornalha está o que? É aqui ali no meio? Ou é? Tem muita coisa Pra gente pegar Pronto cara Fala comigo Eles tem coragem Os fatos são assim mesmo Parece que eles tem planos Por aqui Parece que seu objetivo final É de fato O poder do tatarigami De dentro da fornalha Agora que já Desviamos a maior parte Da atenção dos fatui Preciso que você Entre e verifique O status do dispositivo De armazenamento da fornalha Se você encontrar algum Fatui no caminho Você mesmo Terá que lidar com eles Confio que você Será capaz de segurar Sozinho Tá? Aproxime-se da fornalha Mano Ela está onde? Deixa eu ver Está aqui Eu queria galera Eu não tive isso aqui Rapaz Vamos lá vai Vamos direto Mas com certeza Vai ter notificação Daqueles itens Eu queria ir por cima Primeiro galera Vamos aqui rapidão Queria ir por cima Porque aqui em cima Tinha aqueles negócios A gente explora em cima Primeiro Depois a gente desce Ah é Tá vendo Tem algumas coisas Eu não sei se está aqui em cima Olha aqui Oi Eu ainda estou sendo ativado Por esse trem Ativado não né Como é que fala Atingido Eu tenho que estar com aquele negócio Eu não peguei o negócio Não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo Mas eu acho que é Vou pegar ela para ter certeza Quase cair Que legal Ó Quero pegar as estrelas aí Tem uma que está para lá Mas eu quero vir para cá primeiro Tem uma que está aqui nessa direção Está aqui dentro Peguei Estou ouvindo barulho Pegou a chave Está aqui em cima Estou morrendo Sobe rápido aí meu parceiro O negócio está aqui em cima E Tá entendi É Vem para cá Eu tenho que pegar o negócio Correr por lá por cima Eu peguei uma chave Vocês viram Bom Se o jogo pediu uma chave Em algum momento A gente já pegou Né Quer dizer Peguei uma Pode ser que Em algum local Precidi uma outra chave Mais uma A gente já pegou Cadê o negócio? Está aqui Finalmente Ficou de cabeça para baixo Está aí Pegamos pelo menos Um objetivo é esse Ele está quase morto Coitado Vamos seguir aqui em cima Vamos ver Onde está esse cara Soledify Preciso do poder dele aqui Para curar o Soledify Que ele levou um nerdo Por ele Pronto Beleza Temos aqui Eita Que negócio de maluco Aqui temos um item Esse item aqui Ele está embaixo Dá para a gente pegar ele Porque a gente destruiu lá O negócio O escudo Mas Vai ser agora Que eu vou pegar não Abra o baú Espera aí Sério? Ah Nossa Olha essa missão Pulei um monte de coisa Né? É Desafio Quer dizer Não é missão É desafio Bom Vamos começar De cima para baixo Então Ó Esse aqui Está embaixo também Está aqui, né? Vamos ver Aí Eu sabia que ele estava Aqui no cantinho Eu lembro dessa parte Só que eu não consegui Entrar aqui Por causa do Do escudo mesmo Tem uma missão Ali, ó Missão de mundo Ali É Vamos descer Essa missão de mundo Está lá embaixo Ah não Está nesse cara aqui Cara O que você está querendo? Porque eu não consegui encontrar Ah, será que é a chave? O que você está procurando? Esqueci Toda vez que eu estou prestes a me lembrar O pensamento desaparece na minha mente Você sabe o que eu deveria estar procurando? Já olhou nos bolsos? Já olhei não está comigo Mesmo que eu não me lembre Do que estou procurando Sei dizer Quando Não é aquilo que busco Seja o que for Não está comigo Deve ser a chave, cara Por que eu não consigo lembrar? Moro mais sujeir na mente Assim não dá Seja lá O que estou procurando É definitivamente Alguma coisa de extrema importância Eu preciso Ter isso De volta o mais rápido possível Tenho a sensação inexplicável De que o motivo de eu estar nesse lugar É exatamente encontrar isso Não encontrar não é uma opção Vou acabar com qualquer um Que tentar me deter Ou ficar no meu caminho Como assim, cara? É isso mesmo Empunhar uma espada E bater nas pessoas E abater pessoas Parece humilhar Satisfatório As ondas de sangue Como um rio vermelho Quando minha espada Foi manchada de vermelho Pela última vez Deve ter sido há alguns dias Bem Pelo menos você está aqui Por enquanto Vamos deixar de lado Aquilo que eu estava procurando Eu me cansei de pensar nisso Por enquanto Já faz um tempo Que eu não brandi a minha lâmina Posso ouvir Takatsuki Dougiri Dougiri Reclamando Ele está me chamando Porque quer cortar você em pedaços Ter um duelo com você Me deixaria feliz Sua espada não pode falar Você não consegue ouvir a voz Do Takatsuki Que pena Aqueles que vivem pela espada Conseguem ouvir a voz da lâmina Ela está insistindo Para eu fazer isso de novo Pegue sua arma E veja se tem sorte É, ué Tá Um minuto sem nome Para derrotar você em um minuto Um minuto Um minuto Para aparecer Pronto Fui derrotado Já cortei inúmeras pessoas E nunca perdi Uma única vez Agora que provei a derrota Pelas suas mãos Eu apostei e perdi Não terei arrependimentos Mesmo que perca minha vida Eu não faço esse tipo de coisa Você realmente só deveria parar Eu empunho a minha espada Eu empunho a minha espada Para matar Você era um Você luta de forma estranha E seu rumo está longe do normal Não é nada parecido Com aqueles que eu eliminei Você é discípulo do dojo? De qual dojo? Sou apenas um viajante Você não está querendo dizer, não é? Pouco importa Eu não me lembro de nada Então mesmo que você tivesse Pensionado seu dojo Eu não reconheceria Quem era eu? O que eu fazia antes De deixar conduzir até aqui? Eu não me lembro Mais de nenhuma dessas coisas Eu só sinto familiaridade E paz Com minha espada em mãos Uma pessoa tão perdida quanto eu Só pode vagar por essas terras desertas Posso tentar te ajudar Mas sem saber Nem mesmo o meu próprio nome Não posso fazer nada Além de Vaguear pelo mundo Como um fantasma Como você pode me ajudar? Eu não sei se tenho família Ou onde fica minha cidade natal Não tenho para onde ir A não ser aqui A única conexão que tenho Com esse passado É a minha habilidade com a espada E onde você aprendeu a sua? De quem você aprendeu sua habilidade? Minha linhagem Não me lembro mais Mas não poderia ter vindo do nada Não? Nesta linha de trabalho Há pouca esperança Para aqueles que Não têm nenhum antecedente Mesmo que eles tivessem Começado a treinar Atualmente bem cedo Eles não podiam receber Instruções precisas Se não tivessem dinheiro Para pagar o mestre Eles terão De ultrapassar Ainda maiores dificuldades E se transformar Em pessoas comuns Sem uma boa espada Sem uma boa espada Só se pode ir Até a refinaria Para procurar Por uma descartada Ou inferior Embora fosse Uma obra inferior Ele a valorizaria E até daria O nome A lâmina Assim Ele treinaria Como cada grama De suor No seu corpo E depois de muitas feridas E muita persistência Ele conseguiria Um alicerce E mesmo assim Eles ainda Zumbariam dele Se ele não tivesse Seu amigo Ao seu lado Ele já teria Se perdido Há muito tempo Espere Por que? Por que tudo isso Parece tão familiar? Eu acho que Me lembro de algo Duas crianças Empunhando espadas E lutando Com suas duas tendas Ao seu lado Elas devem viver Em uma casa Na vila de pescadores Ao norte As Enfim E a casa Estava no pé De um penhasco Cercada pelo mar Todos os dias Elas sobem As escadas Por detrás da casa Para subir a montanha Para o duelo Talvez Suas espadas Ainda estejam ali Quem eram elas? Minha cabeça dói Eu não consigo lembrar Você não disse Que iria me ajudar Então me ajude A encontrar As duas crianças Com espadas E me traga Suas espadas Eu quero ver Suas espadas Pois eu sinto Que tenho Uma conexão Com elas A palavra De um samurai Vale ouro Esperarei aqui Por você Até você Me trazer as espadas Então beleza Próximo vídeo A gente segue Tá bom galera Estou aqui a 50 minutos Vou continuar explorando Aqui em cima No próximo vídeo E a gente tem Uma nova missão Para fazer também É Essa aqui A gente tenta fazer Beleza É isso Bom Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo